Salve pessoal rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, vamos falar de Chelsea, o Maresca falou que o Chelsea já está pensando em contratar Mirando, Arsenal e Manchester City, belezinha? Eu já deixei um trecho gravado sobre isso, o Chelsea tá ganhando do West Ham, quer ver o pós-jogo? Tá exclusivo para membros, o pós-jogo vai ficar exclusivo para membros, ó, já vou dar a dica, ó, um Chelsea preparado, um Chelsea que aprendeu muito contra o jogo, contra o Bunemalf, belezinha? Aprendeu muito, o pós-jogo está exclusivo para membros, apenas queria falar uma coisa, cadê os filhos de 600 do Job pra falar do Caicedo? Pra falar do potencial do Cobb? Não vai aparecer um hoje, né? Não vai aparecer um, né? Ninguém vai fazer piadinha com o projeto, que tudo mais, ai, o dono americano, não vai aparecer um pra fazer piadinha, né? Enquanto o BCzinho aqui lutando essa guerra sozinho, entendeu? É isso, rapaziada, o Caicedo, eu falei pra vocês, rapaziada, é volante pra 10 anos, e o Colby, o Caraca Que beleza, hein, rapaziada? Que beleza, hein? Outra coisa, não foi pênalti do Fofano, hein? Não foi pênalti O Summerville sente o braço e dá uma cambalhota dentro da área Ainda, ó, o VAR da Inglaterra funcionou, porque não foi pênalti Mas enfim, rapaziada, muita coisa, o pós-jogo vai estar exclusivo para membros Tem a opção aí pelo YouTube, e também tem a opção via Pix na descrição, belezinha? É nóis, fica com o vídeo Rapaziada, o Enzo Maresca fala que o Chelsea já está pensando no Manchester City e no Arsenal O que isso quer dizer? Lembrando, tá? Tô gravando isso aqui antes do jogo contra o West Ham Então qualquer coisa, entenda um contexto Vamos lá, rapaziada O Enzo Maresca falou que o Chelsea já está pensando em mais contratações Próximo ano, para diminuir a diferença para o City e para o Arsenal, né? Aí ele fala aqui, ó Nós temos um bom elenco, mas clubes como o City e o Arsenal estão na nossa frente, né? Sem dúvidas Eu acho que o alvo é fazer menos coisas, mas mais específico O óbvio, né? É, esse é o alvo para janeiro e próximo verão Tomara que possa ser assim, né? Vamos lá, rapaziada Ele tá... Ele tá... Algumas coisas aqui para a gente balancear Esse é o tipo de coisa que você tem que tirar o bom e talvez o precoce O bom Mostra a ambição Sempre foi o alvo, rapaziada Quando o Chelsea contrata, eu já falei isso para vocês O Chelsea tá montando um time para ser bom por uma década, não por um ano É muito fácil você fazer várias loucuras ali e tudo mais E fazer um time muito bom para um ano É até tranquilo fazer isso Obviamente com o dinheiro que o Chelsea tem e tá investindo E pode gastar porque pode balancear o fair play financeiro com vendas É tranquilo fazer isso Montar um time competitivo por muitos anos Como é o caso do Arsenal e com City Cara, o Arsenal não pode, talvez não vai ganhar nada Mas é um time que você sabe que entra competitivo Ponto Esse é o ponto O Chelsea mostra a ambição de chegar lá no topo Brigar lá no topo Gente, quando se fala de Premier League É brigar Não tem como você... A não ser que você seja o City E vamos lembrar, o City é um trabalho de 9 anos Com o melhor treinador do mundo Ponto É só isso É um orçamento enorme com o melhor treinador do mundo Obviamente que os alienados Os bobão, os QI de amebo É, 115 acusações Mas meu amigo, futebol é dentro de campo Futebol é dentro de campo Se os caras quebraram regras fora de campo Financeiramente Pim, pipi, pom, pom Vão pagar Se provar, vão pagar Isso é fato Agora O que os caras fizeram dentro de campo Não tem como diminuir Só bobão diminui Só retardado Desculpa a palavra O que os caras fizeram dentro de campo O que o futebol que o time do Guardiola joga É um negócio de doido Principalmente dominar a liga mais forte do mundo Eu sei que de vez em quando rola que é É superestimada, não é superestimada não A Premier League é dura mesmo Ponto Belezinha Vamos lá Chegar nesse nível pra brigar com o City É complicado O Aston demorou 3, 4 anos Pra brigar com o City 3, 4 anos e passando crises também Eu sempre pontuo isso Porque o pessoal Tem muita mente Desvirtuada Mas o Arteta quase caiu duas vezes Hoje o Arteta Tá aí O melhor bloco médio E tudo mais O pessoal elogia o Arteta Merecidamente Mas o Arteta Quase caiu duas vezes Teve uma vez Que eu achava que ele ia cair Aliás Eu achava que o pessoal Não Aí o Edu Foi macho Segurou o homem E tá aí, né Hoje É um time competitivo Cara E se não fosse o Manchester City E o Aston já seria campeão Esses dois últimos anos Com certeza Vamos imaginar Vamos Se Se não tivesse o Manchester City O Aston teria ganhado Essas duas últimas Premier League Tranquilamente Então você mirar nesse nível É complicado Legal Mostra ambição O plano Fazer menos coisas Mas mais específico Legal Mas o que é o específico Ah Estou pensando de zagueiro Vamos contratar mais uma Jovem Promessa Tem muitos zagueiros Com potencial Mais zagueiro Para dar um impacto E ser o líder da zaga Vão trazer Vão trazer Um nove garantias de gol Se meu meio campo Precisar Talvez de mais pegada Talvez de mais criação A gente vai avaliar o elenco Conforme o ano vai passando Vão trazer um cara Para resolver Eu acho que está na hora, né Eu entendo O projeto A base jovem O filtro de talentos A fazendinha Que o Chelsea está montando Mas cadê o impacto Cadê o impacto Gente, olha o Bayer Leverkusen O Bayer Leverkusen Tinha um Hoffman Tinha um Tapsoba E um Tar Tinha um Chaka E um Palácio Tem o equilíbrio Não é só molecada Tanto que o Borussia O Borussia Dortmund O que o Borussia está fazendo Trouxe um Gros O Guirassi O Antônio Aí trajamos Para juntar Com a molecada Que já tem lá É Todo mundo Com um copia no outro Então Ah, vamos fazer Menos coisas Mas mais específico Legal A mentalidade É essa mesmo Mas o que é O específico Vão trazer Os caras de impacto Vão trazer Os caras consolidados Para realmente Aumentar o nível Porque Se a gente está falando De contratação Para chegar no City No Arsenal Tem que ser uns caras de nível Não dá para trazer Ah, vamos trazer aqui Mais uma promessa Do futebol mundial Aí Porque já está vindo As promessas O Fabrício Romano Falando do Kendrick Paz Que já tem time na Europa Porque a gente não tentou ele Olha isso Está vindo o Estevam Promessa já está vindo O que é que o Tio Osprecisa? Impacto Os caras que realmente Os cola O que eu sempre falo O Chelsea precisa de jogadores Cola É os caras que Cola o time E potencializa E obviamente O estilo de jogo Trabalho tático Trabalho coletivo Aí rapaziada Se eu for fazer O apanhado de tudo Eu acho que é um pouco Cedo ele falar isso Eu tenho minhas dúvidas Se o Chelsea ainda É um time de G4 Eu não sei se o Chelsea É um time de G4 ainda Porque eu não tenho dúvida Rapaziada A zaga Eu acho a zaga Talvez não esteja pronta O sistema defensivo Eu acho que não precisa De mais um ano Até de experiência Gente eu acho que Cowell Confana É muita experiência 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 É conta O meio campo ali Agora o meio campo É se o Caicedo Lavi O Enzo Hall Os caras jogaram O que já jogaram No passado E que podem jogar Vocês já vindo Vindo um gotiúco ali Se tem um palme No meio campo O setor ofensivo Os caras se tornando Um pouco mais clínicos Não dá pra cobrar Gente Que o Maduik Sancho Pedro Neto Vão ser assassinos Mas efetivos O meu 9 de garantias Se tudo isso acontecer É um time de G4 É Ponto Mas eu ainda tenho dúvidas Não dá pra Eu nem cravo Ao Chelsea Não é um time de G4 Não Não dá pra cravar Isso por quê? Porque é um time que Se muita coisa se alinhar É um time de G4 Se muita coisa potencializar É um time de G4 Agora Vai se alinhar? Vai se potencializar? Eu acho que o Chelsea O foco do Chelsea Nesse ano É ser competitivo Porque gente Você pode falar O que quiser do Tottenham Do Ange Pode falar o que quiser Mas ele entra todo o jogo Ó Dá pra ganhar Você vê contra o Arsenal Dá pra ganhar Chegou contra o City Vamos dar trabalho É um time o quê? Competitivo Ponto A gente vai ver se Chelsea Se Chelsea é competitivo O torcedor Ele tem que ter aquela sensação Que o Chelsea vai jogar Irmão, a gente vai dar trabalho E pelo menos 60, 70% dos jogos A gente vai ganhar Porque é isso que o Arsenal E o City tem 70% dos jogos Os caras É só uma formalidade É esse nível Que a gente tá falando É esse nível De controle De solidez De consistência De disciplina De mentalidade vencedora O Chelsea ainda tá um pouco longe Nessas métricas Essas métricas mais Abstratas Belezinha? Mostra ambição Mostra que a mentalidade Do que fazer na janela É a certa Mas eu acho que é um pouco Cedo demais Precisa dar uma cara Precisa de uma constância Precisa de Consistência Precisa mostrar Que é um time de G4 Pra depois Pensar em City e Arsenal Gente, o Chelsea pode até O futebol é muito louco O Chelsea pode terminar Na frente Do Arsenal Mas ainda talvez O Arsenal já mostrou Que tem um nível Pra brigar com o City Isso é fato O Arsenal já mostrou Que tem um nível Pra brigar com o City Ganhou do City Empatou com o City Temprana passada O Chelsea também empatou Uma vez Num jogo doidão Não foi? Mas pra brigar ali Ponto a ponto Como o Liverpool Do Klopp fez Como o Arsenal Do Arteta fez Esse Chelsea ainda Tá um pouco longe Pra isso Mas a mentalidade É certa A ambição A ambição Mentalidade É certa Agora Ainda precisa mostrar Um pouco mais Com esse atual elenco Ainda precisa mostrar Muita coisa Pra depois Pensar em Arsenal e City Belezinha? Tamo junto Amém 今 Amém Obrigado.